Chapa de... Muita festa Muita festa Tá rolando uma festinha, tipo de paredão Passa o lanço, espirro, lança Cachorra da roletão Tá rolando uma festinha, tipo de paredão Passa o lanço, espirro, lança Cachorra da roletão Cachorra da roletão Espirro, lança Quem tá afim de trancar Cachorra da roletão Cachorra da roletão Espirro, lança Quem tá afim de trancar Muita festa Tá rolando uma festinha, tipo de paredão Passa o lanço, espirro, lança Cachorra da roletão Tá rolando uma festinha, tipo de paredão Passa o lanço, espirro, lança Cachorra da roletão Espirro, lança Cachorra da roletão Cachorra da roletão Espirro, lança Quem tá afim de trancar Espirro, lança Cachorra da roletão Espirro, lança Ele é o CDS O Moral de Nova Tora da Ropa Chabadir 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 Tchau, tchau.